Daqui a pouco eu vou entrar aqui. Tá, eu vou ficar aqui quietinha. Tá, eu vou ficar aqui. 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 Tá, tá. Tá, tá. Tá, eu vou ficar aqui. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. começam sempre às 14 horas e aí eu queria conversar outras coisas com vocês hoje como é que a gente vai fazer né eu tive uma ideia aqui da gente interagir um pouco mais no Google Meet mas depois da primeira parte então a gente a minha ideia a gente pode testar isso hoje até para não ficar muito cansativa na três horas de aula puxado a gente faria duas horas na primeira etapa aí depois entraria no Meet e tirava dúvida conversar um pouco vamos tentar fazer isso hoje ver se funciona tá é mais então eu tenho coisas para falar hoje também sobre a disciplina página que eu tô montando como é que a gente vai fazer mas antes vamos relembrar aqui só relembrar um pouco o que eu fiz na aula passada o problema dessas aulas do Profimatic elas são muito espaçadas né fica uma semana sem se ver e aí a gente perde um pouquinho né o o embalo então no passado fiz a introdução da geometria analítica vou ter um pouquinho da história que ela começou lá com basicamente né com o René Descartes que a ideia fundamental da geometria analítica é a ideia de sistema de coordenadas e mais do que isso né como o sistema de coordenadas permite que a gente possa passar de álgebra para geometria geometria para álgebra fazer essa estabelecer essa ligação entre álgebra e a geometria geometria então a ideia principal da geometria analítica é essa né sistema de coordenadas e essa possibilidade que ele dá de você passar de um de uma visão do mundo para outra né beleza vamos chegando aí pessoal então então ter essa ideia de sistema de coordenadas a gente viu por exemplo como a gente consegue é uma fórmula para distância entre pontos a fórmula básica né como é que você mede distâncias a partir das coordenadas dos pontos basicamente a gente usa o teorema de Pitágoras né então assim a gente nesse momento vai utilizar vai utilizar o que a gente sabe de geometria para definir as coisas os objetos algebricamente né definir como é que a gente calcula a distância e tudo mais mas a gente pode ver que a gente vai ver no futuro que na verdade a gente pode fazer o contrário né definir a distância algebricamente analíticamente e a partir daí é definir todos os outros conceitos geométricos é uma abordagem só algébrica né qual é a equação do círculo então a gente viu aqui outro exemplo né como é que a gente pode é descrever os objetos geométricos a partir de equações então isso é uma coisa que a gente vai fazer muito em geometria analítica descobrir a equação das figuras dos objetos geométricos das curvas né a gente chegou nessa equação aí vimos um exemplo blá 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 a gente vai fazer esse tipo de coisa com a as cônicas na terceira unidade do curso temos a equação da reta relembrir como é que a gente determina a equação da reta isso aqui você já sabe era só para relembrar a gente tem condições de paralelismo e perpendicularidade uma vez conhecidas as equações das retas a gente pode ver se elas são paralelas se elas são perpendiculares analisando por exemplo as os coeficientes angulares né esses m que aparecem aqui então temos essa condição de paralelismo no caso de retas que não são verticais né se elas são verticais é fácil verificar se elas são paralelas retas verticais sempre vão ser paralelas né mas se elas não forem verticais a condição de paralelismo é essa os coeficientes angulares são iguais nessa forma aqui né y igual a mx mais b e a de paralelismo é essa de cá essa figura aqui eu acho bem bonitinha né na verdade a gente pode fazer uma demonstração geométrica uma demonstração visual de que o produto no caso de retas perpendiculares né o produto dos os coeficientes angulares tem que dar menos um isso sai direto aqui dessa fórmula e da interpretação do do coeficiente angular como essa inclinação aí né esses triângulos então é esse quociente de é delta y sobre delta x né isso a gente viu também o ponto médio como calculo o ponto médio a média das coordenadas e eu fiz tudo isso porque qual é o meu objetivo na primeira aula né era mostrar como a gente pode usar geometria analítica para fazer demonstrações de teoremas geométricos né então eu comecei com esse teorema aqui teorema de Thales um triângulo inscrito num semicírculo e com a mesma base é sempre retângulo então é essa ideia aqui né de você ter um um triângulo retângulo cuja base aqui né é a base do semicírculo ele está inscrito né o vértice c está no círculo então como é que a gente mostra que esse ângulo aqui é sempre 90 graus né sempre um ângulo reto e aí a gente pode demonstrar isso geometricamente não é difícil mas no caso aqui como é que a gente demonstra analiticamente né então isso é uma coisa que eu eu faço questão de fazer aqui nos meus cursos de geometria analítica porque dá a ideia né de como a gente pode usar geometria analítica para resolver problemas a gente vai fazer um outro hoje aqui no começo da aula vamos tentar fazer um outro problema né para vocês pegarem essa ideia e depois eu passo mais alguns problemas para vocês tentarem fazer então a gente viu aqui vou recapitular qual foi o argumento então qual é a ideia principal quando você quer demonstrar um teorema geométrico analiticamente né a ideia principal é que você pode escolher o sistema de coordenadas da maneira mais apropriada para o problema a gente diz assim escolher o sistema de coordenadas que explore a geometria do problema a simetria do problema né então por exemplo eu poderia colocar o sistema de coordenadas aqui que essa esse par de eixos esse par de retas aqui né podia colocar ele aqui assim mas isso não ia ajudar na hora de por exemplo aqui as coordenadas dos pontos A, B e C ficassem fáceis de calcular ou de fazer contas com elas então no caso aqui a melhor escolha parece ser colocar o sistema de coordenadas de tal maneira que é a origem do sistema né esteja no ponto médio e que o eixo x esteja sobre a base do semicírculo porque aí eu garanto que se eu escolher essa distância O, B como sendo a unidade e se O, Y passasse por C não tem problema né seria um caso especial mas tudo bem o que o que eu quero aqui é se o meu triângulo estiver em qualquer posição se o meu triângulo estivesse aqui né eu botava meu eixo x x na mesma direção da base e colocava o y no ponto médio aqui certo? eu sempre posso fazer isso e posso também usar o fato que como eu estou escolhendo o sistema de coordenadas com o eixo x para cima eu posso garantir que essa coordenada V do ponto C do ponto C é sempre maior do que 0 né então eu fixei o sistema de coordenadas de tal maneira que essas coisas aqui acontecessem o A tem coordenadas menos 1 o B tem coordenadas 1 tá 1 0 o A menos 1 0 o C como é um ponto sobre o semicírculo ele não pode ser qualquer V então a distância dele para a origem ele tem que estar nesse círculo aqui que é o círculo de centro na origem raio 1 portanto O ao quadrado mais V ao quadrado é igual a 1 e o V como eu escolhi o sistema de coordenadas para o y estar para cima o V tem que ser maior do que 0 maior né estritamente maior não pode ser igual a 0 porque senão não seria um triângulo então vejam que essas condições que a gente está colocando aqui são essas hipóteses sobre as coordenadas elas tem correspondência direta com as hipóteses do teorema né o teorema diz assim é é um triângulo é um é um triângulo inscrito num semicírculo de mesma base então essas condições aqui estão dizendo que a base é a mesma essa condição aqui o ao quadrado mais V ao quadrado igual a 1 diz que o triângulo está inscrito e essa condição V maior do que 0 está me dizendo que é um triângulo então a gente pode interpretar cada uma dessas condições tem uma origem lá na geometria certo? bom e aí agora o que eu tenho que demonstrar é a tese do teorema não é isso? as hipóteses eu transformei as hipóteses geométricas em condições algébricas sobre as coordenadas e agora eu quero provar o teorema provar o teorema é mostrar que a tese segue das hipóteses não é isso? então o que a gente quer mostrar? que esse ângulo aqui é reto então para mostrar isso eu vou fazer o que? qual foi o plano? mostrar que AC é perpendicular a BC então eu calculei a inclinação das duas retas e aí eu fiz eu acho que no final da aula ficou meio rápido né? mas o que eu fiz foi simples qual é a inclinação dessa reta AC? é delta y sobre delta x eu faço a variação no y que é v menos zero e a variação no x aqui é u menos menos 1 então vai dar essa expressão aqui qual é a inclinação dessa curva dessa reta CB? é o delta y dele que é o zero menos v dividido pelo delta x que é i menos 1 menos u tá? então eu calculei a inclinação dessas duas retas com base nas coordenadas e agora eu vou usar vou querer mostrar que o produto dessas inclinações desses coeficientes angulares tem que dar 1 aí eu fiz o produto substituí os valores que obtive aqui né? v 1 mais u e menos v 1 menos v que está aqui fiz uma continha aí eu obtive isso mas aqui por hipótese a gente tem que u ao quadrado mais v ao quadrado é igual a 1 ou seja u ao quadrado é igual a 1 menos v ao quadrado então onde tem u ao quadrado aqui embaixo eu posso substituir por 1 menos v ao quadrado aí eu substituí onde tem u ao quadrado por 1 menos v cancelou e aqui ó como v é maior do que zero a gente né? é uma hipótese que a gente está usando também né? eu só poderia cancelar eu só posso cancelar aqui v ao quadrado com v ao quadrado se eu tiver certeza que esses números esse número v é diferente de zero mas por que que eu sei que é diferente de zero? porque a hipótese já estava aqui né? é um triângulo tá? então ao fazer essa conta eu descobri menos 1 portanto essas duas retas são perpendiculares certo? então é... eu gosto desse tipo de problema e vamos tentar fazer outro aqui agora vocês podem tentar fazer também tá? é... e... uma coisa que eu queria sei lá eu... eu já tentei passar isso pra algum aluno de ProfiMath se vocês querem um tema pra TCC né? o trabalho de conclusão de curso de vocês tá aí um tema bom que... que acho que dá uma... um trabalho bem legal é... demonstrações analíticas de... teoremas da geometria podia ser uma coisa assim né? você pegar vários teoremas que são conhecidos e... é... demonstrar eles analiticamente e fazer por exemplo sequência de atividades onde o... o aluno possa tentar demonstrar essas propriedades tá? até talvez com a ajuda do GeoGebra pra fazer algumas contas ou com a ajuda de algum programa desse de... de... álgebra computacional né? então... é um bom tema pra vocês aí então... vamos pensar este outro problema aqui é... mostrar que... as mediatrizes de um triângulo qualquer são concorrentes né? é... se intersectam num... num ponto que é o centro de um círculo que passa pelos três... vértices então... todo mundo conhece este teorema né? o teorema das... do circuncentro boa tarde pessoal então o teorema diz assim em triângulo qualquer em um triângulo qualquer eu vou... disponibilizar essas notas pra vocês também daqui a pouco eu falo lá do nosso site em um triângulo qualquer as mediatrizes... são... dos lados né? concorrentes né? concorrentes né? tem dois erros... concorrentes... que é o centro... do círculo... que passa pelos três vértices... que passa pelos três vértices... então vocês vão pensando aí... como a gente pode... armar aqui esse... esse problema... analiticamente né? então a ideia é a seguinte... eu tenho um triângulo... o meu triângulo poderia estar em qualquer posição aqui né? deixa eu fazer um triângulo... tentar fazer ele com as retas mais retinhas... digamos que um triângulo esteja aqui... certo? eu quero mostrar aqui... é... as mediatrizes... as retas que... são... perpendiculares a cada lado e passa pelo ponto médio né? são concorrentes... as três se intersectem o ponto... e esse ponto... é o centro... de um círculo que passa pelos... três vértices... esse é o primeiro teorema... assim... impressionante que a gente vê... em geometria né? eu acho ele bem... impressionante... então... digamos que aqui seja o A... o B... e o C... então... eu poderia escolher o sistema de coordenadas... é... em qualquer lugar... poderia escolher assim ó... poderia colocar ele assim... algo assim né? com o A valendo 0,0... poderia colocar... de qualquer outro jeito... mas... o que a gente pode fazer? olha... a gente não quer mostrar que as três mediatrizes... são concorrentes em um ponto... então... eu posso colocar um dos eixos... já numa mediatriz... porque aí a gente já tem a equação dela... é... a equação da mediatriz... tá certo? então... eu acho que uma boa estratégia... é colocar... a mediatriz... é... uma das... é... é... o centro do... sistema de coordenadas... exatamente aqui ó... no ponto médio de AB... eu tô colocando o triângulo assim... meio torto mesmo... pra vocês verem que... é... não depende realmente... é... a gente sempre vê os... os... triângulos alinhadinhos... né... mas isso dá uma falsa noção... de que o triângulo tá sempre com a base paralela... né... mas não... tá... então... com essa escolha de... coordenadas... eu escolhi aqui... o sistema de coordenadas... então... aqui já é a demonstração... né... vamos... escolher... vocês podem tentar... até uma boa experiência... fazer... esse problema... com outro... outra escolha de sistema de coordenadas... e ver se as contas ficam mais difíceis... ou mais fáceis... tá... vamos escolher... um... sistema de coordenadas... vou abreviar sistema de coordenadas por SC... de tal modo... melhor... o sistema... que o eixo Y... coincida... com uma das mediatrizes... e o eixo X com... com a base... mediatrizes... então... assim... eu posso escolher o sistema de coordenadas também... a unidade de medida... é... de tal modo... que o A esteja na posição menos um zero... o B na posição um zero... né... porque ele tá... esse ponto aqui... ó... é o... é o... é a origem... como eu escolhi... essa reta... o eixo Y... como sendo... uma das mediatrizes... ele tá... o A e B estão... a uma igual distância da origem... então eu posso fixar a distância... de tal maneira que... é... o A... tenha coordenadas menos um zero... o B tem coordenadas um zero... e C... o... o... o triângulo... o vértice C... eu não tenho nenhuma outra restrição... ele não tá me dizendo que o triângulo é retângulo... que o triângulo é... tem alguma característica qualquer... é um triângulo... então... a única coisa que eu posso assumir... é que... C tem forma... é um... é um par de números... o v... mas eu posso assumir... como é um triângulo... eu posso assumir... e eu escolhi a orientação... da maneira que eu quis... de maneira que o eixo Y... o... o ponto C... ficasse no... no lado... de cima... do... então... eu posso assumir que... a única coisa que eu posso assumir... é que o v é maior do que zero... concordam com isso? tá? beleza... então... é... o que a gente precisa fazer? mostrar que as três mediatrizes... são concorrentes... então... eu já tenho uma mediatriz... né? então... a mediatriz é a B... de... a B... tem a equação... a gente escolheu... o sistema... para que isso acontecesse... x... e... é... x igual a zero... é isso? o Lourival... o Lourival... Lourival... está falando que... x maior do que zero... ah... sim... ele está dizendo aqui que... o... não... a princípio eu não posso... afirmar que o... o... a coordenada U... de C... é maior do que zero... podia ser menor do que zero... podia estar nesse outro eixo aqui... né? é... o que você está querendo dizer... é que eu poderia fazer uma reflexão também... se eu quisesse... é... porque... a gente normalmente assume... que o eixo x... e o eixo y... é... é... você sai do x para o y assim... né? usando a regra da mão direita... aqui... o que o Lourival... eu acho que está querendo dizer... é que... eu poderia... é... mesmo... é... poderia botar o eixo x... se ele... se o ponto C tivesse... desse lado aqui... ou melhor... se o ponto C tivesse aqui... eu poderia botar o eixo x... apontando para cá... e aí... a coordenada... x de C... podia ser positiva... né? então... o Lourival está... é... poderia fazer isso... mas normalmente... a gente não... é... não... altera a orientação... do sistema de coordenadas... porque isso pode... é... embora não vá alterar nenhuma propriedade assim... relacionada à isometria... pode alterar outras propriedades... você poderia estar no segundo quadrante... é... exatamente... bom... é... então... uma das... uma das mediatrizes... a gente tem... a outra mediatriz... eu vou colocar o problema... num... num sistema agora... orientado... com a... o eixo x paralelo... que é mais fácil da gente... a gente está mais acostumado... né? mas é bom de... às vezes... fazer diferente também... só para a gente não ficar... bitolado... nessas escolhas... tá? e os alunos também... não pensarem que o... que o... os eixos têm que estar sempre alinhados... sempre horizontais... ou verticais... tá bom... então... é... o que é que a gente precisa fazer aqui? achar as outras duas mediatrizes... não... o José... o José Jorge Ferreira... está argumentando assim... assumir que V é maior que zero... você exclui a possibilidade... do triângulo estar para baixo... não... se o triângulo estiver para baixo... deixa eu explicar... por que não... é boa... excelente pergunta... né... digamos que fosse assim... ó... opa... deixa eu fazer um negócio direito aqui... né... se o triângulo estivesse com C para baixo... então... se eu tivesse aqui... A... B... C... né... eu... exatamente... eu posso ter a rotação... o Lourival falou aí... eu posso botar o... na verdade... o X... Y aqui... e botar o Y para cá... a direção do Y para baixo... tá ok... aí... o meu... se você girar a cabeça aí... eu não posso girar aqui a tela... mas se você girar a cabeça... você vai ver uma figura parecida com a anterior... tá... então... na verdade... a gente sempre pode assumir... com a escolha... com a escolha... com a escolha adequada... de cima de coordenadas... que o V é maior do que zero... tá certo... o Zé Jorge... beleza... então... vamos calcular... as equações... dessas... mediatrizes aqui... bom... essa reta... bom... a mediatriz aqui de AC... vamos calcular aqui... mediatriz... opa... a mediatriz de AC... ela passa por... por que ponto? ela passa nesse ponto aqui... que é o ponto médio... né... mas o ponto médio... a gente sabe... calcular o ponto médio... com base nas coordenadas... é a soma... é a média das coordenadas... então... eu vou somar as coordenadas... de AC... e dividir por 2... então... vai ficar... u menos 1... sobre 2... é isso... soma as coordenadas... x... e divido por 2... soma as coordenadas... y... divido por 2... vamos chamar esse ponto de... é... aqui seria o M... né... vamos dar uns nomes aqui... esse seria o ponto N... e aqui o ponto P... certo? é... e... é perpendicular... a reta... a C... que tem inclinação... que tem inclinação... qual é a inclinação... dessa reta C? é só fazer o delta y... não seria mais interessante... se as coordenadas de a... fossem menos a... e a zero? é... o Jorge está comentando... se fossem menos a e a... você teria mais uma... mais uma letra para trabalhar... teria a letra A... e teria U e V... tá? mas se você... como você tem uma certa liberdade... para escolher... a unidade de medida... olha... eu posso medir... com qualquer... múltiplo do... do metro... por exemplo... então... eu vou escolher a unidade de medida... de tal maneira que... o A tem coordenadas... um zero... que aí é uma letra a menos... para trabalhar na álgebra... tá? então... isso... nesse problema aqui... não vai fazer diferença... essa letrinha é mais... mas... se for um problema mais complicado... quanto menos letras... melhor... entendeu? essa que é a... a ideia... eu estou adorando a... interação de vocês aí... vamos fazer perguntas... porque é assim que a gente vai... avançar aqui... né? bom... então... qual é a inclinação... dessa reta aqui... AC? você vai... é... a variação do y... é... v menos zero... vamos escrever aqui... vamos botar... m de AC... né? é... o delta y é v... e o delta... a variação no x... é u... menos... menos... menos um... então vai ficar... u... menos... menos um... certo? portanto... qual é a inclinação... da... da... mediatriz? o coeficiente angular... inclinação... qual vai ser a inclinação... da... da mediatriz? é menos um... sobre isso... o que é perpendicular... não é isso? vamos botar assim... AC PERP... é... é... vou botar assim... mn... para indicar que é... vai ser menos... u... menos menos um... dá u mais um... menos u mais um... sobre v... certo? assim... qual é a equação da reta? é... por n... por n... bom... a gente já tem... o coeficiente angular... boa tarde... a gente tem... o coeficiente angular... o coeficiente angular... a gente acabou de calcular... menos... um... mais um... sobre v... aí... é... x... como a gente quer que passe no ponto... um... menos um... sobre dois... e v sobre dois... vê se não é verdade... quando x... for... u... menos um... sobre dois... e eu jogar aqui... cancela... e dá o v... sobre dois... então... esse ponto aqui... é um ponto dessa reta... e a inclinação dessa reta... é... quando você fizer as contas... vai dar... menos um... mais um... sobre v... que foi a inclinação que a gente calculou... certo? boa tarde... pessoal... então... tranquilo até aqui... eu acho que está certo... as contas estão certas... né? vamos calcular agora a mediatriz... de... bc... porque a gente quer encontrar... qual é o ponto de interseção, né? vamos chamar essa reta aqui de... vamos dar nome às retas... para facilitar... essa aqui é a reta r... vou dar outra cor aqui... não ficou muito perpendicular... estou fazendo aqui... podia ter feito no GeoGebra, né? mas aí não teria nem graça... alguma coisa assim... é... onde é que essa reta... vamos chamar ela de... Jeo... é... né? minúscula... melhor... e aqui eu tenho essa outra reta... a gente tem dois... caminhos aqui, né? Eu posso encontrar a interseção dessa reta N com a outra mediatriz que eu já conheço E depois calcular essa reta aqui e mostrar que ela é perpendicular Ou então eu calculo a mediatriz aqui Vamos calcular a equação da outra mediatriz e ver que elas Vamos chamar essa mediatriz de P P minúsculo Vou mostrar que ela se intersecta Na minha figura não se intersectaram não, mas pelas contas vai dar certo Vamos fazer, calcular a outra mediatriz Vamos fazer a conta mais rápida agora Mediatriz de BC Vou só escrever mais rápido aqui Ela passa por... Qual é o ponto que ela passa? O ponto P Esse aqui era o ponto N, né? Essa passa por P, que é a média das coordenadas de BC Que é o ponto médio Então vai ficar U mais 1 sobre 2 Beleza? Tem até uma certa simetria aqui, né? Outro ponto era U menos 1 sobre 2 Esse é U mais 1 sobre 2 V sobre 2, V sobre 2 Faz sentido, né? Porque elas estão na mesma... Como são pontos médios, elas estão sob essa mesma reta aqui Certo? Muito bem E qual é a inclinação? Aqui eu tinha chamado de AC Mas depois eu mudei para N, né? Tá Qual é a inclinação? De BC Essa inclinação... Ou de CB, né? Melhor dizendo, talvez Qual é a variação do Y? Eu estou indo de V para 0 Então é 0 menos V Então dá menos V E qual é a variação do X? Estou indo de U para 1 Então é 1 menos U Então vai dar Menos V 1 menos U Portanto a inclinação Da reta P Que é a perpendicular Que é essa reta aqui, né? É menos 1 sobre A que a gente acabou de encontrar Então vai ficar... Então vai ficar... É menos... É... Menos 1 É o inverso disso com sinal trocado Então é... 1 menos U sobre V Então a equação da reta... Essa aqui é a equação da reta que eu chamei de N, né? E a equação da reta P Ela é... Bom, a inclinação a gente achou que é 1 menos U sobre V Então ela é dessa forma X menos... Ela passa no ponto U mais 1 Sobre 2 E com Y, V sobre 2 Tá? Então vamos verificar aqui Essa reta P Passa no ponto P? Passa Porque Quando o X é 1 mais 1 sobre 2 Eu coloco aqui Dá 0 E o que sobra é V sobre 2 Beleza E a inclinação dessa reta P É a mesma inclinação que a gente... Que é perpendicular a CB Então Nós já encontramos assim As equações da reta N E da reta P Boa tarde, Lázaro Vamos só Então verificar agora Que essas retas são concorrentes Certo? Como é que a gente faz isso? Vamos calcular a interseção De N com o eixo X De N com o eixo X De N com o eixo X Com o eixo X O y com o eixo X E o eixo X E o eixo X O eixo X E o eixo X Vamos fazer o outro, não é? A interseção de OY com N. Muito fácil. Eu quero achar a interseção de OY, que é essa mediatriz aqui que a gente tinha escolher o sistema de coordenadas para que isso acontecesse e com a reta N. Então, a interseção com a reta OY é muito fácil. É achar o ponto onde o X é zero. Na equação de N. Então, eu vou pegar a equação de N, que é essa de cá. Deixa eu pegar só o Y aqui, né? E onde tem X, eu coloco zero. Então, vai dar o quanto isso aqui. Quando eu fizer aqui o produto, isso aqui vai dar zero. Depois eu vou fazer esse produto aqui. Então, vai ficar menos... Vou fazer devagar para a gente não se atrapalhar. É... Menos U... Menos U mais 1... Vezes... Bom, tem um menos com menos, vai dar mais, né? Esse menos daqui com menos de cá vai dar mais. Então, vai dar... U mais 1... U menos 1... Sobre 2V... Mais... V sobre 2. Então... Olha que bonito! Vai dar aqui... O produto da soma pela diferença, né? U mais 1 vezes U menos 1. Dá U ao quadrado menos 1. E eu posso colocar aqui... É... U ao quadrado menos 1 sobre 2V. E colocando... É... Multiplicando o numerador e o denominador aqui por V ao quadrado... Por V, né? Vai ficar V ao quadrado sobre 2V. Então, no mesmo... É... No mesmo denominador vai ficar... U ao quadrado mais V ao quadrado menos 1... Dividido... Opa... Opa... Por 2V. Então, esse ponto aqui... Que vamos chamar de... É... É... K... Aparentemente, né? A primeira interseção... Deu... Zero... É... O X, zero... E o Y... U ao quadrado mais V ao quadrado menos 1. Vamos agora fazer... O Y... Com P. Né? Então, mesmo... Mesmo raciocínio... Basta fazer... Basta fazer... X igual a zero. Então, aqui vocês... Vem... Como... Foi útil... Ter escolhido... O sistema de coordenadas... De tal maneira que uma das... Mediatrizes... Já fosse o eixo... Um dos eixos. Porque aí... Né? Porque aí... Essa equação desse eixo é super fácil. É X igual a zero. Então, é só pegar a equação de P agora. E onde tem X... Substituir por zero... Vamos ver se a gente encontra o mesmo valor. Tem que ser, né? Então... Vai ficar... 1 menos 1... É... Tem um sinal de menos aqui. Então, vai ficar menos... 1 menos U... Vezes... U mais 1... Que é... U... 1 mais U... Sobre 2V... Mais V sobre 2. Que eu posso escrever como V ao quadrado sobre 2V. A gente está usando aqui também o fato do V ser diferente de zero, né? Aqui, ó... V diferente de zero... Aparecendo. E aí, vai dar... E aí, vai dar... Menos... É... 1 menos U quadrado... Mais V quadrado... Sobre 2V... Sobre 2V... E achamos o mesmo resultado, né? Olha lá... Compara... Vai dar... É... Quando eu fizer esse produto aqui... Menos... 1... Menos... Com menos dá mais... Mais U... 1... Então, vai dar... U ao quadrado... Mais V ao quadrado... Menos 1... 2V... Beleza? Beleza? É... É... E aí, nós mostramos que essas duas retas... Se intersectam no mesmo ponto, né? E... Como a... A coordenada X abcissa é zero... Elas também passam no eixo X... É... No eixo Y... Então... As três retas são concorrentes... Vou botar assim... Portanto, as três retas... As três mediatrizes... São concorrentes... Em... Qual é o ponto que a gente achou que é? Vamos chamar de K... Igual a zero... Que está no eixo Y... E... U ao quadrado... Mais V ao quadrado... Menos 1... Por que esse ponto... É o centro de uma... Por que... Passa pelos vértices... Como é que a gente verifica isso? Alguém tem uma ideia? Alguém tem uma ideia? A gente chega... A gente pode até descobrir qual é a... É... O raio desse círculo e tudo mais, né? Fazendo as contas aí... É... Como é que eu descubro que K é o centro do círculo que passa pelos... Pelos três... Vértices... Eu meço a distância, né? Eu meço a distância de K... Até cada um dos vértices... E vejo que vai dar sempre o mesmo valor... Vamos fazer essa conta? A resposta... O José Jorge... Isso... Ele falou aí... Calculando a distância... O José Jorge... Ele tinha observado antes... Que a gente podia ter feito as contas... Usando as coordenadas de AB... Ao invés de ser menos um... E... E zero... Menos um, zero e um, zero... A gente poderia ter usado AB, né? Isso podia complicar um pouquinho as contas... Mas por outro lado... Tem uma vantagem... A gente poderia ter feito, por exemplo... Essa... Coordenada ser metade do lado... Se a gente fizesse essa escolha... Chamado... No caso aqui, né? Ao invés de... A botar menos um, zero... A gente... Normalmente a gente chamaria esse lado do... O lado AB... Do triângulo de... Com o tamanho Czinho, né? C minúsculo... Então eu poderia ter feito... É... É... A... Ter coordenadas assim, ó... Menos... C sobre 2, zero... E B... Coordenada... C sobre 2, zero... Porque aí... A gente tava fixando... De tal maneira que o... O tamanho... É... Do comprimento AB... É exatamente... Nessa escolha de termos de coordenadas... É exatamente o tamanho do triângulo original... E aí... A fórmula do raio que a gente encontrasse... A gente podia tentar expressar em termos dos tamanhos dos lados... Né? Poderia ser... Teria essa vantagem... Tá? Mas talvez complicasse as contas, né? Então vamos lá... Qual é a distância de... Eu vou fazer só... Uma... E vocês vão... Eu faço duas... E vocês veem que... Vai dar o mesmo resultado... Qual é a distância de AK? Vamos calcular o quadrado... Porque aí é uma conta menos a fazer... Tá? Então vai ser... O X do A menos o X do K... O X do A menos 1... Menos o X do K... Que é zero... É... Ao quadrado... Mais... O X... O Y do K... O X do A... Que é... O A ao quadrado... Mais V ao quadrado... Menos 1... Sobre 2... Menos... É... O Y do A... Que é zero... Certo? Aí aqui fazendo as contas... Dá 1... Menos 1... Menos é... Dá 1... Mas... Faltou o quadrado aqui, né? Beleza... Vamos calcular a distância de B... A K... Então... Vai ser... O X do B... Que é 1... Menos o X do K... Que é zero... Ao quadrado... Mais... O Y do K... Que é... O ao quadrado... Mais V ao quadrado... Menos 1... Sobre 2... Vai dar a mesma conta, né? Menos... O... Y do B... Que é zero também... Vai dar a mesma conta... 1... Mais... E finalmente... Acho que o último... É a conta mais difícil... A distância de C até K... Ao quadrado... É... Aqui é um truco também... Estou calculando a distância ao quadrado... Para não ter que fazer... Raiz, né? Então... É o X do C... Que é U... Menos... O X do... K... Que é zero... Mais o... Y do K... Do... Do C... Que é... U... Que é V... Desculpe... Menos o... O... Y do K... Que é aquele... É... O ao quadrado... Eu acho que eu inverti alguma coisa... É... Eu inverti aí... Eu fiz diferente... Mas... O resultado é igual... Na prática... Não tem problema... A gente faz o... X do K... Menos o... X do C... O... Y do K... Menos o... Y do C... Ou vice-versa, né? Então... X do C... Menos o... Y do K... Que é... V ao quadrado... Menos 1 sobre 2... Então... Já deu diferente... Aparentemente... Mas quando você faz a álgebra... Vai dar tudo certo, né? Vamos terminar essa continha aqui... Aqui... Eu posso colocar o 2V... E se inscrever esse V como 2V sobre 2... Então vai ficar 2V... Menos 1 ao quadrado mais V ao quadrado... É menos... Menos V ao quadrado mais 1... Sobre 2... Tudo isso ao quadrado... E aí tem uma continha para... E aí tem uma continha para... É... Aqui tem uma contona, né? A gente pode simplificar um pouquinho... Lembrando que aqui... Eu posso escrever isso como... Né? Isso... Opa! Tá errado aqui, né? Tá errado... É... O melhor... Era expandir aqui mesmo, né? É melhor expandir aqui mesmo... Porque a gente já fica com o termo... U ao quadrado menos 1... É... Olha só o que eu estou querendo dizer... Eu já tenho aqui... O que eu quero que apareça no final... Que é isso aqui... Né? Então eu vou forçar ele a continuar... E fazer o resto das contas... Fica mais rápido... Então dá U ao quadrado... E eu vou desenvolver esse binômio aqui, ó... Elevar... Isso aqui ao quadrado... Então é o quadrado do primeiro... Que é mais V ao quadrado... Menos duas vezes o primeiro pelo segundo... Aí vai cancelar... O dois aqui... É... Mais... O quadrado... Do segundo... Pronto... A gente vai fazer as contas e vai ver que isso aqui vai dar 1... Isso tudo aqui provavelmente vai dar 1... Para dar igual aqui, né? Certo? Será que tem alguma coisa errada aqui? O V... O V... Menos duas vezes... O primeiro... Pelo segundo... Que é isso aqui... Que é isso aqui... Mas não tá cancelando, né? Porque... Ah... Ficou faltando 2V, pessoal... Vocês não me avisaram aqui, ó... Tem um... Um... Um 2V aqui, ó... Né? Eu tinha esquecido... Eu... Não coloquei o V aqui, ó... Ah... Foi esse o erro... Pronto... Aí não tinha feito diferença... Aqui... Mas na hora de fazer essa conta agora... Vai fazer... Fez diferença, né? Pronto... Agora sim... Porque aí vai cancelar o 2V aqui... Pronto... Aí cancelou tudo... Ah... Agora sim... Eu já tava achando que o teorema tava falso... Então, olha só... Quando vai cancelar aqui o 2V... 2V... Vai ficar menos... O ao quadrado... Menos... V ao quadrado... E cancela aqui... Sobra só menos... Com menos 1... Dá mais 1... Muito bem... Quase... Que eu... Errava aqui... Então... Exercício... Quero que vocês tentem... Falar do... Ortocentro... É... José Jorge... A coordenada do ponto... Que é dividida por 2V... Isso... Muito bem... Muito bem... É... Calcular o... O ortocentro, né? Encontro das alturas... São concorrentes em um ponto chamado ortocentro... São concorrentes em um ponto chamado ortocentro... Muito bem... Muito bem... Então... É... Façam aí... Esse problema... É... Vou fazer o seguinte... É... Como eu tinha falado a vocês... Eu estou montando aqui uma página do nosso curso, vou tentar entrar de novo nela, façam o seguinte, eu vou passar o link aqui no chat, certo? E tentem se inscrever, eu vou botar a chave de inscrição aqui no chat, a chave de inscrição é gama23. E aí, nessa página do curso, me confirmem aí se chegou o link e a chave de inscrição. E aí, tentem entrar nesse link e aí eu vou colocar, ainda não tem muita coisa, mas eu vou colocar o material aqui e eu vou colocar esse exercício aqui para vocês mandarem, tá? Tipo assim, eu vou dar um prazo, uma semana, algo assim, e aí vocês fazem, fotografam, eu acho que não vai dar muito trabalho, mas se der muito trabalho, vocês me avisam, essa ficou muito difícil. algumas questões dessas podem ficar difíceis, tá? Mas vocês tentem. Código da inscrição errado, por favor, tente novamente. Começa com N. Ah, eu mudei o código e ele não, deixa eu tentar aqui. editar a configura... Ah, não. É... Aqui, usuários, método de inscrição. Eu acho que eu não salvei, né? Eu acho que eu não salvei, né? É, eu não salvei. Vou botar aí de novo, gama 23. E dessa vez eu vou salvar. Pronto. Por favor, Lázaro, tente de novo aí para ver se agora vai. Essa, a minha ideia é que nessa página a gente vai colocar exercícios, material do curso e tudo mais, tá? Os exercícios, eu vou tentar colocar exercícios que sejam parecidos com, ou seja, nos mesmos moldes da avaliação que a gente vai fazer. A nossa avaliação vai ser pela plataforma Moodle, tá? É a melhor maneira. Aí eu faço algumas questões objetivas, outras questões... Valeu, Lázaro. Algumas questões subjetivas e a gente faz as avaliações assim, tá bom? Aí a gente discute a avaliação se faz dar um final de semana, o que for melhor para a gente chegar em um acordo, tá bom? Mas a ideia é que fazendo a avaliação aqui pelo Moodle fica mais fácil para eu corrigir, porque o Moodle tem essas ferramentas interessantes. Beleza? Eu vou colocar esse problema aqui na plataforma para vocês já irem fazendo alguma coisa. Muito bem. Muito bem. Então, a gente viu assim uma parte da utilidade da geometria analítica, né? Vamos refletir um pouquinho aqui. O que a gente fez no final das contas, né? Quando você tem essa possibilidade de passar da geometria para a álgebra, uma vez que eu montei o problema, o resto foi só conta, né? Foi só álgebra. A gente fez um monte de conta aqui, mas a gente não teve que pensar muito. Eu sempre brinco assim, que a gente, um problema de geometria euclidiana, normalmente a gente tem que pensar muito, né? São problemas bem, que exigem muita criatividade. Você não consegue, normalmente para você resolver, você tem que criar pontos auxiliares, pensar em coisas mais sofisticadas, ter uma visão geométrica do que está acontecendo. Mas aqui, no caso da geometria analítica, não. A gente montou o problema, chegamos a algumas equações e depois é só um trabalho meio braçal de fazer as contas e você chega no resultado. Então, por exemplo, isso funciona muito bem com o computador. Existe um trabalho bem interessante dos matemáticos, eles são até chineses, que eles fizeram demonstração mecânica de teoremas da geometria. Eles fazem exatamente isso aqui que a gente fez, só que ao invés deles fazerem as contas, eles programaram o computador para fazer as contas. Então, eles têm lá 300 teoremas demonstrados dessa maneira. E eles, inclusive, descobriram teoremas novas, coisas novas com essa técnica. Então, é bem interessante. Foi uma das coisas que vieram da geometria analítica de Descartes, certo? Se alguém se entusiasmar para fazer o TCC sobre isso, podemos conversar. Na verdade, qualquer pessoa do programa, do Prof. Marte, pode orientar nessa linha aí, porque é um trabalho bem interessante. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Vamos, um pouquinho, entrar agora no assunto de álgebra vetorial. Então, essa primeira parte foi só uma introdução à geometria analítica. Eu vou agora passar, dar uma rápida passada na introdução aqui de vetores e álgebra vetorial. Eu levo isso aqui até as duas e pouco, duas horas. E aí, dá um tempinho, a gente entra aqui numa sala do Google Meet só para a gente se ver, tá certo? Para a gente conversar um pouco fora aqui do YouTube e tirar dúvida ou conversar alguma coisa. Então, a gente pode fazer esse esquema, né? Porque eu dou a aula aqui mais concentrada, essas duas horas. A gente vai para o Meet, conversa, tira dúvida e depois termina até mais cedo para vocês descansarem um pouco onde está a aula do professor Perfilino. Ok? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre vetores e álgebra vetorial. certo? Então, eu tenho aquele material que está lá na minha página, né? Eu já falei dessa página aqui. Vou mandar o link de novo. Tem algumas coisas aqui que estão repetidas lá no... vão estar repetidas no Moodle. Certo? E tem os vídeos. Então, o que eu vou mostrar aqui agora é basicamente o que está nesses três vídeos aqui. Vetores, vetores em coordenadas e vetores no espaço. Tá certo? Aí, na próxima sexta, a gente já vê o resto aqui da parte de vetores e tenta avançar a parte de vetores, tá bom? Bom, eu preparei esses vídeos e isso é até interessante para quem é professor, né? Vocês são professoras e precisam, às vezes, preparar uma aula, preparar um material. Então, eu fiz essas aulas há muito tempo, essas videoaulas, para o meu curso de Geometria Analítica lá da graduação da UFBA, né? E acho que funcionou muito bem e eu fiz essas videoaulas usando o GeoGebra. Então, vocês vão ver aqui agora como isso foi feito, tá? Deixa eu só abrir um espacinho aqui para ver o chat, se vocês estiverem querendo falar alguma coisa. Então, o que são vetores, né? Então, aqui é apenas uma introdução que a gente sabe que, na física, a gente tem grandezas escalares e grandezas vetoriais, né? Por exemplo, a temperatura é uma grandeza escalares. Um número é suficiente para caracterizar a medição daquela grandeza, né? Então, você tem lá o grau Celsius, graus Fahrenheit, você mede a temperatura com o número. Mas outras grandezas da física são de natureza vetorial, né? Elas têm uma direção, uma magnitude, uma direção e o sentido. Então, a gente representa isso geometricamente por uma flecha, né? Exemplo, né? A força atuando sobre um corpo, uma partícula, velocidade, aceleração, são grandezas vetoriais. Então, geometricamente, a gente representa isso como uma seta. Ou melhor dizendo, um segmento orientado, né? É um segmento de reta, AB, que tem uma origem, que é o ponto A, um destino, que é o ponto B, certo? E é um segmento orientado. Então, a gente denota o vetor pela... uma letra minúscula com uma flechinha em cima. Ou, no caso aqui, como a gente conhece os pontos A e B, que são as extremidades do vetor, a gente pode botar os pontos e uma setinha em cima. Com relação à aula, vocês estão vendo aí como é que eu fiz isso. Isso aqui é um geogébra, pessoal. Eu coloquei, usando a ferramenta Texto, eu coloquei o texto que eu queria falar, os objetos que eu quero falar. E usando essas caixinhas aqui, que são essas caixinhas de exibir e esconder objetos, eu vou escondendo ou exibindo eles. E fica aqui ao lado. Então, funciona mais ou menos como se fossem slides. Você monta tudo antes e aí você vai fazendo as coisas aparecerem ou desaparecerem. Com a vantagem de que você pode usar as ferramentas do geogébra para fazer manipulações aqui. No caso, eu posso mexer o vetor. Então, dá essa ideia para o aluno melhor. Uma coisa mais dinâmica. Então, quem quiser dicas de como fazer isso aí, eu posso falar sobre isso também aqui no curso. Ou dar o link para o meu curso de Geogébra para Professores, onde eu falo muita coisa disso aí. Talvez o perfiliano já tenha citado esse curso também. Então, continuando. Essa é a ideia de vetores. E aí, isso aqui não é bem assim. Um vetor não é um segmento orientado. Porque a ideia é que o vetor representa apenas esse deslocamento. O ponto exato onde é a origem do vetor, isso não é tão importante. O que importa é o deslocamento em si. Então, o vetor está ligado mais a essa noção relativa. Não é tanto assim, estou indo do ponto A para o ponto B. Não. É uma direção que é dada... É um segmento que tem a mesma direção dessa reta B. O mesmo comprimento e o mesmo... O magnitude e o mesmo sentido. Então, a gente tem essa relação de equipolência. A gente diz que dois segmentos orientados são equipolentes se eles têm o mesmo comprimento, a mesma direção, ou seja, são paralelos e o mesmo sentido. Apontam no mesmo sentido. Essa noção de sentido a gente pode também precisar geometricamente. No livro do professor Delgado, que eu indiquei para vocês, que é esse livro que está aqui, né? Livro disponível gratuitamente. Ele faz toda a teoria geométrica de vetores. Mas é importante a gente conhecer essa teoria geométrica, mas na prática a gente vai fazer toda a teoria analítica, usando coordenadas, é muito mais simples. Então, qual é a ideia? Um vetor não é um segmento orientado, mas é a coleção de todos os segmentos orientados. E aqui, olha que legal. Essa família aqui de segmentos orientados é a que a gente chama de vetor. Ou, de outra maneira, cada um desses segmentos representam o mesmo vetor. Por quê? Porque todos eles têm o mesmo comprimento, todos os segmentos têm o mesmo comprimento, a mesma direção, são paralelos entre si, e apontam no mesmo sentido. Então, um vetor, geometricamente, é o conjunto de todos os segmentos orientados equipolentes entre si. Quem tiver mais interesse sobre essa ideia geométrica, busca lá o livro do professor Jorge Delgado. E aqui, olha. Ele está aqui. Você pode baixar. Aqui, olha. Deixa eu ver se ele... Aqui, olha. Ele fala, olha. A ideia de vetores no plano. Toda uma teoria geométrica sobre vetores. Aqui, olha. A condição de terem o mesmo sentido. Eles têm o mesmo sentido se você forma esse paralogramo aqui e não os lados B, D e AC não se intersectam. Se eles têm sentidos opostos, B, D intersecta CA. Então, é assim que você define geometricamente quando dois vetores de mesmo comprimento têm o mesmo sentido ou não. E tudo mais aqui está explicado direitinho neste livro. Chegou o João Miguel aqui. Tá bom? Então, essa é a ideia de equipolência. Vocês veem, quem quiser estudar mais, vê lá no livro. O que é que a gente pode fazer com vetores, né? A gente pode somar vetores. Tem a adição de vetores. E como é que funciona a adição? Se eu tenho aqui dois vetores U e V, né? AB e BC, como é que você obtém um representante do vetor soma? Você coloca a extremidade, a origem do vetor V na extremidade do vetor U e aí você vai obter um novo segmento que vai de A até C. Você chama isso de soma. Aí você demonstra que essa operação, essa definição, independe da escolha dos representantes que você tome. Porque o vetor não é mais um segmento orientado, é uma família. Então você tem que mostrar que o resultado dessa operação não depende da escolha que você faz dos vetores, dos representantes dos segmentos orientados. Então tem toda uma teoria que tem lá no livro, vocês podem ver. Teoria geométrica, né? E a ideia básica é que a gente tem a chamada regra do paralelogramo. Essa é a regra geométrica que dá a soma de dois vetores. Ou seja, esse vetor U mais V é a diagonal de um paralelogramo cujos lados são os vetores U e V. Então essa é a chamada regra do paralelogramo. A regra geométrica para você construir a soma de dois vetores. Ok? A gente pode também multiplicar por um escalar. Que é algo assim, né? O que é a operação de multiplicar um vetor por um escalar? Aqui eu tenho o vetor AB. Vocês ainda estão por aí? Ou eu estou falando aqui para as paredes? Você tem o que vem a ser o vetor 2U, por exemplo, né? Aqui eu tenho um controle que me dá um número M. O Lorivaldo ainda está, né? E aqui, como é que você obtém o vetor 2U? Basta você colocar um vetor que tenha a mesma direção de U e o tamanho dele é o dobro do tamanho. Aí você obtém o vetor AD aqui que é o vetor 2U. Certo? Aí tem o 3U, blá, blá, blá. E se o M for negativo, o vetor nulo é o quê? É o vetor que leva um ponto para não sair do lugar, né? Então, é um tipo de grandeza vetorial. O vetor nulo, ele representa, por exemplo, uma força nula ou uma direção nula ou uma velocidade nula, não é isso? Então, se o M for zero, você vai ter um vetor que sai de A e vai para o próprio A. Beleza. E aqui tem o menos 1, né? O vetor menos 1 vezes U, que a gente chama de menos U, é o vetor oposto. Ele tem a mesma direção, tá na mesma reta, né? Que o vetor U. É uma reta paralela, o mesmo tamanho, só que o sentido dele é oposto. De maneira que quando você soma o vetor U ao vetor oposto, você não saiu do lugar, né? Você foi, voltou e não saiu do lugar. Tá? Então, a gente pode definir também a operação de multiplicar um vetor por um número. E aqui tá a ideia geométrica. E o que mais a gente pode fazer? A gente pode também medir o ângulo entre vetores. No caso de uma teoria geométrica, a gente mede ângulos com um aparelho, né? Com um transferidor, ou então usando alguma propriedade geométrica, né? Mas essa é a teoria geométrica de vetores. Que é a teoria original, lá do Newton, tá? O Isaac Newton, né? Que todo mundo conhece, o físico. Que, aliás, concebeu a sua teoria da gravitação, né? Num ano de peste lá na Inglaterra, né? Ou seja, eles estavam vivendo uma epidemia lá de peste. O Newton teve que se fugir, né? Da cidade onde ele morava. E foi pro campo. E foi nesse lugar isolado que ele escreveu lá. Começou até as ideias do princípio à matemática. Que é o livro que fundou a física, né? Moderna. Então, isso até dá um pouco de esperança, né? Pra gente que está vivendo essa pandemia. Talvez algum cientista esteja nesse momento, né? Em sua casa, tendo ideias que vão levar a avanços científicos aí. Então, é uma razão pra gente ter alguma esperança também. Pra gente sair com algo bom disso tudo. Então, essa é a teoria geométrica de vetores que aparece no livro do Newton. O princípio à matemática. Já era usado antes, tá? Mas ele fala bastante disso também lá. Então, mas a gente tem a geometria analítica. Não é isso que a gente tá fazendo aqui no curso? Geometria analítica é exatamente a geometria que aparece quando você coloca coordenadas, né? Então, se a gente agora tem um sistema de coordenadas fixado, como esse aqui, né? Eu tenho um sistema de coordenadas e agora meus pontos têm coordenadas. 1, 1, 1. O A tem coordenadas 1, 1. O B tem coordenadas 2, 3. Certo? Então, a gente pode querer também atribuir coordenadas a vetores. Ou seja, essa ideia de ter pra cada objeto geométrico um correspondente algébrico. Não é isso que a gente faz aqui na geometria analítica? Então, como é que a gente pode atribuir algum tipo de coordenadas para os vetores? Então, a ideia é... É muito fácil, pessoal. É só pegar o deslocamento, né? O delta Y menos delta X. Então... Desculpe. O delta Y e o delta... O delta X e o delta Y. A variação. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui, ó... A variação do... Na direção X, né? Quando eu vou de A para B, o vetor é sempre algo orientado, né? Quando eu vou de A para B, essa variação foi de 2 menos 1, que é 1. E quando eu vou de A para B, a variação no Y é de 1 para 3, que é 3 menos 1, dá 2. Então, os vetores em coordenadas são também dados por pares de números. Que vão dar justamente esse deslocamento. E a ideia é que... Mas não tem aquela história, por isso que o vetor não é um... Não é um segmento. O vetor é uma coleção de segmentos com o mesmo... Direção, sentido e magnitude, não é isso? Sim, mas... Por essa definição também, ó... Se eu mudo aqui a posição dos pontos, não interessa a posição dos pontos. A e B. As coordenadas 1 e 2 aqui são sempre as mesmas. Eu estou mudando... Passando aqui por todos os vetores que são... Todos os segmentos que são representantes do mesmo vetor, né? E todos eles têm a mesma coordenada 1 e 2. Tá certo? Então... Essa ideia de tomar as coordenadas assim... Ela é compatível, consistente com a ideia de equipolência. Se você tiver dois segmentos equipolentes, que representam o mesmo vetor, né? Essa diferença entre as coordenadas vai ser sempre igual. Portanto, representantes de um mesmo vetor vão ter sempre as mesmas coordenadas. Tá? Então... É assim que a gente coloca coordenadas nos vetores. Usando essa fórmula aqui. XB menos XA. YB menos YA. Isso no plano, né? A gente está vendo aqui primeiro vetores no plano. Daqui a pouco a gente vê como é que é isso no espaço. E vocês vão ver que é a mesma ideia, basicamente. Tá? Aqui vocês notem que essa aula também foi feita... Esse GeoGebra também foi feito com as ferramentas do GeoGebra. E eu estou simplesmente manipulando aqui coisas do GeoGebra. Tá. A gente falou que o vetor é caracterizado por comprimento, direção e sentido, né? A direção e sentido você pega... A direção está ligada a essa relação entre o X e o Y, né? Entre as coordenadas X e Y do vetor. O comprimento... A gente pode usar o Teorema de Pitágoras pra calcular, né? O comprimento. É simplesmente pegando o U de X ao quadrado mais o U de Y ao quadrado e fazendo a raiz quadrada. Eu não coloquei aqui... É, tá aqui, ó. O triângulo retângulo aqui, ó. Certo? Você pode, pra qualquer vetor, montar esse trianglinho aqui. Essa medida, o X, é a diferença das coordenadas X. Essa medida, o Y, é a diferença das coordenadas Y. Você tem um triângulo retângulo, porque o sistema de coordenadas que ele está usando é cartesiano. Certo? Aí você pode aplicar o Teorema de Pitágoras e achar essa fórmula. Tá ok? Beleza. E aí, essa é a fórmula do comprimento de um vetor. Como é que você soma vetores? Né? É, simplesmente, a soma coordenada a coordenada. A gente pode verificar isso fácil. É só botar outro vetor aqui e a gente veria que a soma dos... Aqui, ó. Tá certo? É... A soma desses dois vetores, U e V, é simplesmente a soma das coordenadas. Eu poderia ter desenhado aqui. Eu não desenhei. Mas completar aqui pra formar um... Um paralogramo, né? Certo? Então, ó. Se a gente seguir a regra do paralogramo, a gente vai obter que a soma dos dois vetores é simplesmente... Se obtém somando as coordenadas correspondentes. Então, 2 mais 3... Ah, aqui tá... Eu não tô calculando o V, né? O V aqui é... As coordenadas deles são, no caso aqui, 2 e 0. Não é isso? Então... Quando eu somo aqui os vetores... Aqui. Ah, ele tá aparecendo aqui, pessoal. Nem tinha visto. Ele apareceu aqui, ó. Eu não me lembrava mais disso. 1, 2 e 2, 0. Tá 3, 2. Certo? Deixa eu botar em outra posição. Então, vocês estão vendo aqui, além da gente estar aprendendo geometria, né? Eu acho que isso é interessante. Quem quiser pegar essa ideia aqui de usar o GeoGebra pra preparar as aulas, né? Note, assim, que aqui... Eu perdi um tempão pra fazer isso aqui. Esse GeoGebra. Colocar as coisas assim, desse jeito. Mas, uma vez que eu fiz, eu posso dar essa aula aqui várias vezes. A mesma coisa de um slide. Com a vantagem que isso aqui é mais dinâmico, né? Eu posso mexer, posso responder, tirar dúvidas na hora. Então, fica aí a dica. A gente pode também falar de multiplicação por escalar. Ver como é que funciona a multiplicação por escalar, né? É só multiplicar cada coordenada do vetor pelo escalar. E aí... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Tá aí a ideia, né? Do vetor e... Se eu quiser o vetor 2u. Vamos botar as nossas coordenadas aqui. Legais. Cadê o vetor 2u? Esse vetor u tem coordenadas 1, 1. E assim por diante, tá? Esse vetor u tem coordenadas 1, 0. O vetor 2u tem coordenada 2, 0. É só multiplicar cada coordenada pelo escalar. Se a gente inverter... Mudou o sentido aqui, né? E é aquilo que eu falei. O vetor u tem coordenadas 1, 0. Tá apontando nessa direção. O vetor menos 1... Menos u... Tem coordenadas menos 1, 0. Quando eu somar os dois, vou obter o vetor nulo, 0, 0. Beleza? E finalmente... Apareceu alguma coisa aqui. Sim, temos essa propriedade que apareceu aqui. Tá piscando aqui na tela, ó. Vamos colocar um tamanho maior aqui. Olha o que é interessante, né? É uma propriedade bem interessante que você vê aqui. Quando você multiplica um vetor por um número, O tamanho do vetor, o mu aqui, o tamanho dele, é um múltiplo do tamanho do vetor original. Sendo que a gente toma em módulo aqui, né? Porque o comprimento é sempre algo positivo, não negativo, né? Então... É... Vamos, por exemplo, colocar aqui, ó. Isso é raiz de 2, né? Esse 1.41 aqui, o GeoGebra não tá mostrando com mais casos decimais. Mas esse 1.41 aqui é raiz de 2, não é isso? Então, quando você multiplica o vetor por 2, O tamanho dele agora é o dobro do tamanho do anterior. Mas se você multiplicasse por menos 2, tá? O que é que aconteceu? O tamanho continua sendo o dobro. Então, a gente tem que colocar esse módulo aqui no m pra indicar isso, né? O múltiplo escalar é menos 2, mas o comprimento vai ser o dobro e não menos. Porque senão você teria o comprimento negativo. Então, por isso você tem que tomar esse módulo aqui. Então, essa é a ideia. Uma vez que você fixa um sistema de coordenadas, Você também pode representar vetores no plano, pelo menos aqui, como pares de números. Da mesma maneira que você usa pares de números para representar pontos. Mas tem uma diferença, né? A diferença é que pontos são posições absolutas com relação ao sistema de coordenadas. Então, você fixou o sistema de coordenadas. Aqui, o meu eixo x e y. Então, esse a aí é a posição absoluta com relação à origem. Já as coordenadas de um vetor é uma posição relativa, né? É um deslocamento. É aquela história. Eu posso dizer, vá para tal coordenada aqui no mapa, ou então, saia de onde você está e ande dois passos para a direita e dois passos para a frente. Eu posso descrever esse movimento relativamente à sua posição atual ou com relação a um ponto absoluto que você já determinou antes. Então, essa é meio que a diferença entre pontos e vetores. Certo? Tudo bem, então? Vamos falar só mais do que acontece no espaço. A gente dá uma pausa aqui, vai para o CV no Meet e conversa um pouco lá e a gente se vê de novo na sexta-feira. Beleza? Beleza? Vamos ver aqui no espaço como é que fica. Então, no espaço, agora você tem um eixo a mais, né? No GeoGebra, você tem os eixos que são coloridos, né? O eixo X é o vermelho, o eixo Y é o verde e o eixo Z é o azul. É só lembrar de RGB, Red, Green, Blue, né? Em inglês. Então, vermelho, verde e azul. Certo? Então, você precisa agora de três números para representar um deslocamento no espaço. Deixa eu ver se aparece o que aqui. Aqui, ó. Eu tenho o X, o Y e o Z. Quando você, a gente, como eu falei, um vetor é uma classe de vetores de segmentos orientados que são equipolintes, não é isso? Mas a gente sempre pode, se quiser, assumir que a origem do vetor é a origem do sistema de coordenadas. Esse seria um representante padrão, né? Então, o que eu estou representando aqui é justamente isso. Tem esse vetor, U, e eu estou fazendo ele sair da origem. Eu poderia tirar ele da origem. Isso eu ia alterar aqui a minha figura. Mas, fazendo a origem do vetor igual à origem do sistema de coordenadas, a gente tem sempre esse representante aí. E aí, eu estou exibindo as coordenadas dele. Se eu mudar a posição, vai mudar aqui as coordenadas. Você pode calcular essas coordenadas, geometricamente, fazendo as projeções desses vetores nos planos. Ok? Tá. Mas como é que a gente calcula o comprimento de um vetor no espaço? Eu vou mostrar isso aqui. Eu acho isso bem legal. Nem sempre... A gente, quando vai fazer isso no quadro... É... O Fernando comentou a origem trivial, né? É como se... A gente sempre pode escolher esse representante, em particular dos segmentos orientados, para representar o vetor. Seria um representante canônico. É... Mas... É... É difícil, quando você está dando aula de geometria analítica, fazer esses desenhos no quadro, de maneira precisa, para que o aluno entenda o que está acontecendo, né? Mas, com o GeoGebra, a gente pode fazer isso, e a gente pode mudar, por exemplo. Estou aqui mudando o ponto de vista, para que vocês vejam realmente que um vetor no espaço, você vai ter sempre... Vai poder formar essa caixinha, né? Que a gente chama de um paralelepípedo. E esse paralelepípedo... Eu posso mudar aqui esse ponto de posição? Deixa eu ver... Ele não está querendo mudar, mas... Ele é assim. É... Eu quero agora encontrar uma fórmula para a distância, para o comprimento desse vetor, né? E como é que a gente pode fazer isso, né? Aqui tem um truque bem legal, que eu acho que está sendo exibido aqui, que é o seguinte, ó... Você pode fazer essa conta para descobrir o tamanho do vetor U em duas etapas. Deixa eu tirar essa caixa para vocês verem. Ó... No plano... Se eu olhar de frente, no plano aqui, x, y, eu tenho... Esse triângulo retângulo aqui, o x, o y, não é isso? Então, a projeção... Se eu olhar de cima, né? Se eu ver esse vetor, como vocês estão vendo aqui, de cima, o comprimento dessa diagonal aqui, que é a diagonal da projeção, é raiz quadrada de um x quadrado mais um y quadrado. É o teorema de Pitágoras. Vocês estão vendo aí. Mas aí eu formo um outro triângulo retângulo, que é esse que está aqui, né? Que eu cliquei agora. Esse aqui. Ele é um triângulo retângulo também, porque esse sistema que a gente está usando é cartesiano. Então, esse ângulo aqui, que entre esse segmento aqui, que vai até B, né? que é o z, é perpendicular ao plano. Então, esse ângulo que eu estou marcando aqui agora é reto. Portanto, eu tenho um cateto, que é a raiz quadrada de um x quadrado mais o y quadrado, que é esse aqui, esse cateto. E o outro cateto é o z, que é justamente a coordenada z do vetor. Portanto, o comprimento do vetor, que é justamente essa distância de a até b, tá certo? Eu posso aplicar o teorema de Pitágoras a esse triângulo retângulo aqui, que tem cateto raiz quadrada de um x quadrado mais um y quadrado, e o outro cateto z ao quadrado. Então, quando eu levar isso ao quadrado, o x quadrado, o y ao quadrado vai sair a raiz quadrada, vai ficar o x quadrado mais o y ao quadrado, e quando eu levar o z ao quadrado, aqui o z ao quadrado, vai ficar o z ao quadrado. Então, eu vou obter exatamente que o comprimento do vetor, que é isso aqui, é raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas do vetor. Certo? Eu acho que essa demonstração aqui fica bem legal, né? para você mostrar aí que a diagonal desse paralelepípedo é justamente o tamanho do vetor, né? Estão vendo aí? O que mais? Sim, aí a gente podia falar de soma de vetores, como é que é soma de vetores no espaço, né? Você vai ter também um paralelogramo nesse plano que contém os vetores, né? u e v, e que passa pela origem. Aí você tem um paralelogramo, é a mesma regra, tá? E analiticamente é a mesma soma, né? Você vai somar as coordenadas dos vetores e vai obter isso aí. Beleza? Então essa é uma parte inicial de vetores. Eu também vou ver se coloco lá no Moodle alguma atividade básica aí envolvendo vetores, só para a gente fazer, para vocês praticarem, pensarem um pouco, tá? Eu vou tentar fazer isso até domingo, tá? Colocar tudo isso aí, essa... Na verdade, só foram duas atividades, né? A atividade que eu passei do Geometria Analítica e a do Ortocentro, né? E vou passar alguma atividade envolvendo vetores, uma coisa simples para vocês pensarem um pouquinho. E aí, eu vou agora fazer o seguinte. Eu vou passar o link do Meet para vocês entrarem lá, só para eu ouvir a voz de vocês, falar um pouco com vocês, ver se vocês têm alguma dúvida. e a gente, se isso funcionar, a gente usa isso como... das aulas assim. A gente faz a primeira parte no YouTube, porque eu já estou mais acostumado dessa maneira, tá? Fica lá gravado no YouTube, digamos, a teoria e tudo mais, os exercícios. E a gente usaria essa segunda parte da aula para tirar dúvidas, conversar sobre detalhes, coisas do curso que a gente está dando agora, né? Que só interessa aos alunos do curso. E a gente faz assim, tá bom? Vou entrar agora no Meet, vou passar o link do Meet para vocês. E aí, quando as pessoas entrarem, eu interrompo a transmissão para o YouTube. Vamos ver se funciona. Estou entrando aqui no Meet. Vou passar aqui o link. O link é este aqui. Eu não sei se só os alunos da UFA vão poder entrar, tá? Se tiver alguém que não é da UFA. Mas tentem entrar... Na verdade, aqui é só para os alunos do ProfiMath, tá? E a gente só vai conversar sobre coisas aqui do curso do ProfiMath em si. Vejam aí se vocês conseguem entrar. E assim que entrar uma pessoa, eu vou dar um tempo aqui, vou interromper a transmissão, tá certo? É até bom para ver se isso aqui está funcionando. Eu vi que alguns professores reclamam de alguns probleminhas que estão acontecendo aí, o que estão acontecendo. Pronto! O Lázaro já está entrando. Algumas pessoas estão entrando. Beleza! Eu vou então, pessoal, o Lázaro e o Lourivaldo. A galera aqui já está entrando. Henrique de Almeida. Então, para quem está no YouTube, eu vou encerrar agora, tá certo? Até sexta-feira que vem, às duas horas. Até mais! Eu vou errar mais. Ag 승ino. Inscreva aí. E agora eu vou comunque copiaria Shankaran. mas ops eu vou fazer over apay do app.